Olá pessoal, bem vindos ao canal, desta vez uma pergunta ao nosso repórter, aquele repórter do exterior. Rui, vê se consegues encontrar em que as tuas pesquisas, qual é algo em comum entre o Kido Bengala e uma freira. Vá lá, tu és boníssimo. Todas as informações que tenho, todas as pesquisas que fiz, a única conclusão que cheguei, que a única coisa que há em comum entre o Kido Bengala e uma freira, é ambos os dois só seguro um terço. Não sei-se de uma rueda pessoal, por isso aí. Mais uma, mais uma para o pessoal saber aqui no canal, todos os dias a aprender. Pessoal, quem não souber quem é o Kido Bengala, mande mensagem que eu sei responder. Pessoal, nas vezes me aguento, aguento e não chora.